Bora, Fernanda! Vai embora! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu acho que mais 100 metros saindo a solta e entro de novo na cidade de chão. Aí vai ter a pichoeira do Pampu lá na barra. Aí é o bar, né, cara? Ficou uma água mineral, vai embora. Então, tipo, é o final do final. Eu vou, eu vou, eu vou. Olha lá. Olha que árvore bonita aquela ali. Olha lá, que árvore bonita. Destaca na natureza, hein? Quem vai ver pra um quê? Zequinha. Opa, mais uma estradinha. Mudamos de piloto novamente. Fernanda na 4x4. 4x4 reduzida. Uau, o Anderson trouxe a gente. Essa aqui eu não esqueço, não. Eu sei que tem o caminho aqui. Por favor, isso aí é locrinho. Você não fica por eles. E aí, o Anderson trouxe um bati-gruba. E aí